Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Eu trouxe só pra você ter uma ideia do que serão esses estudos do apocalipse. Você está vendo aqui um cacho de uva. Eu trouxe lá de casa esse cacho, bonito. As uvas perfeitas. Não sei se está dando pra você ver. Mas se você olhar aqui de perto, você não vai ver uma única uva com defeito. Ela é perfeita. Todo cacho é perfeito. Não tem uma estragada, não tem uma definhada, não tem uma mesquinha, não tem uma miserável. Todas elas são bonitas. E aos olhos parecem deliciosas. Por que que eu falo isso? O que que isso tem a ver com o apocalipse? Tem tudo a ver com o apocalipse. Tudo a ver com o apocalipse. Por que? Jesus fala desses últimos tempos. E uma das coisas que você nem sabe, talvez, provavelmente não saiba, e nem se dá conta. A senhora quando vai no mercado e vê frutas e alimentos dessa natureza com tamanha beleza, maçã, vermelhinha, limpinha, sem manchinha, bananas. Você não sabe. Essa uva é perfeita por causa do agrotóxico. Agrotóxico que, uma vez consumado, ou uma vez consumido, melhor dizendo, ele vai infectando o seu corpo. Pouco a pouco, pouco a pouco. E quando menos você espera, você vem com aquela surpresa. Ah, tem uma doença, tem isso, tem aquilo. Mas de onde veio essa doença? Meu Deus, poxa, eu não fumo, eu não bebo, como é que eu tenho essa doença? Você não sabe. Mas é que aquela fruta que você consumiu, ela estava infestada de agrotóxico. A indústria do agrotóxico, aliás diz que o Brasil é um dos maiores usuários de agrotóxicos. E faz com que as pessoas comprem o melhor, paguem o mais caro e comam o que é mais venenoso. Venenoso mesmo. Quando você vai no mercado e compra aquela alface bonita, limpinha, limpinha, aquela alface foi cultivada com agrotóxico. Tudo. 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 E todos consomem. Porque entre uma alface que tem as folhas, como se diz, meio ruins, você deixa pra lá. Mas aquela que é bonita, verdinha, ah, você é essa que eu vou levar. Porque você quer o melhor pra sua família. Você não sabe. Porque aquela alface perfeita, como essa uva perfeita, não tem bicho, não tem doença, não é mirrada por causa do agrotóxico. Não é porque ela nasceu beleza perfeita, não. É por conta do agrotóxico que fez essa fruta ser perfeita. Mas não é só isso, não. Não é só isso, não. O milho, os grãos que nós produzimos, que a agricultura produz, estão sendo geneticamente modificados. geneticamente modificados. Talvez você nem tenha se dado conta do que significa isso.